E aí, quantas saudades eu vivi, e de distância eu vou viver, e aquele adeus que eu não venho cuidar, eu sinto a minha vida, e o que eu vou ver a nossa história, e o que eu vou ter medo do futuro, aí é massa, não é não? Timaya, aí é meu que eu tô preferindo, é ele vai, dessa vez não tem boquinha não, o que eu, dessa vez eu vou pro show de Timaya, é nem assim, tá bebo já, tá bebo quento, mas só essa cervejinha aqui, tá misturando com cachaça, saco de coco, é porque vai lá, vai, vai lá, vai lá, é ele, é o seguinte, tô aqui me preparando, me organizando, sim, vou pro show de Timaya, vou sim, por que não, você gosta de mangá do cara, meu irmão, você vai pro show de Timaya? Por que não? Você sabe onde ele tá enterrado? Enterrado? Isso, enterrado o que aí, os caras aí dele? Nenê, escuta Nenê, Timaya morreu, morreu? Morreu? Morreu, morreu quando ele, velho? Ele morreu no dia 15 de março, é, Timaya morreu? 15 de março, 98, morreu também? Morreu, morreu? Morreu, 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 morreu